Então, Nunorius, pronto pra pagar mais uma conta do estrago dos dragões? Fácil. Por isso que eu criei minhas caixinhas. Uma pra cada rainha. Uma fazenda destruída, três torres derrubadas, cinco navios incendiados, sete carroças queimadas, duas tavernas tostadas e mais cinquenta ovelhas que viraram churrasco. Ah, até que os dragões não quebraram tanta coisa dessa vez. Não, não é isso, Nunorius. Isso é só o de domingo. Ainda tem o resto da semana. Cinquenta florestas chamuscadas, três pontes destruídas. Seja um cliente Nubank+, e garanta doze meses de assinatura Max, sem custo adicional.